Agradecer aqui ao Pedreiro, com certeza fez um trabalho muito bacana, meu amigo Caboclo, parabéns, o muro tá quase, vou dizer que já terminou já, ficou muito bom, bem retinho, olha só, parabéns aí o meu amigo Caboclo, e aqui ele vai colocar a caixa d'água aqui, vai erguer aqui umas paredes, tá em cima, muito bacana, até falta levantar tudo isso aqui, até colocar aquela caixa, e aí e aí e aí É isso aí Vale, cuida da casa Poxa Tá ficando doido Por que eu quebro o celular na tua cara? Tá ficando doido Tá ficando doido